Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera? É, meus amigos, como diria o Arnaldo Dekai e alguns outros usuários aí de Xbox ou do Flame War no geral, né? Parece que a conta chegou ou está chegando ainda, né? E meus amigos, apesar de não se tratar de uma notícia oficial, né? Porque na Microsoft é assim, primeiro tem que vazar algumas coisas, né? Tem que ter uns rumores, um mimimi pra depois ela chegar e ah, não, é porque realmente a gente vai fazer... Aí vem todo aquele discurso, né? Enfim, vamos lá. O Game Pass pode receber aumento de preço em um novo nível, ou seja, atualmente o Xbox tem três níveis aqui, né? Que conta com o Game Pass Ultimate, o Padrão e o Core, né? Durante o podcast com o Jess Corden, o usuário Renditor19 afirmou que a Microsoft poderia estar planejando um novo nível para o serviço Xbox Game Pass, embora não tenha revelado muitos detalhes. Atualmente o serviço conta com os seguintes níveis, Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Padrão para PCs e consoles, E por último, o Xbox Game Pass Ultimate, que é... Acho que é disparado melhor ali, é o que mais em conta, né? Eu acho que é o que mais vale a pena na minha opinião. Abre aspas aqui. Eu acho que o Tom estava informando que haverá aumento de preço chegando para o Xbox Game Pass, e eu acredito nele. Eu acho que isso realmente está acontecendo. Até ouvi dizer que um novo nível de Game Pass está chegando. Fecha aspas. Renditor19 mencionou um recente relatório publicado pelo The Virgil, o qual afirmou que o suposto aumento do preço do Xbox Game Pass, mas, embora ele esteja bastante certo de que está acontecendo, o Thor não faz ideia do que está envolvido, do que seria ou do que é. Lembrando que nada disso foi confirmado pela Microsoft, é sempre assim, né? Ela confirma depois que vaza tudo, que atualmente não é bem um vazamento, né? Mas vamos lá, cara. A gente viu que desde, literalmente, cara, desde a compra da Activision Blizzard, do que ela foi concretizada, cara, foi uma chuva de cortes, aumento de preço bizarro, como no caso do Xbox Series S, Rewards, que é o bagulho lá que, né, você ganha por fazer certas ações ali, jogar um jogo no PC, jogar um jogo Game Pass, fazer isso e aquilo, enfim. Cara, só cortes. Acabou com as mídias físicas, o setor inteiro de mídias físicas. Beleza, teve as demissões, isso teve em outros, em outras empresas também fizeram demissões, mas eu acho que a da Microsoft foi esmagadoramente maior do que o dos outros. E fora todos esses, né, esses cortes, fora a questão para evitar dos trambiqueiros não fazerem trambique, lá cortou de 36 para 13 meses a conversão, né, da Live Gold para o Game Pass, é um bagulho lá, né, que o pessoal fazia. Enfim, já teve um aumento de preço também no Game Pass e parece que vai ter de novo. Cara, assim, será que essa compra fez realmente bem para a empresa? Porra, e o pior é que quando a gente questiona, a gente é hater. Eu estou vendo um monte de gente fazer vídeo, né, criticando, falando que a mídia está atacando o Xbox. Não, cara, a gente só está vendo o que é muito óbvio. Desde que essas compras foram concretizadas, a Microsoft só vem fazendo cortes. Cortes e mais cortes das coisas. Entendeu? Fechando estúdios que ela diz que era sucesso e que precisa e vai ali e fecha o estúdio. Entendeu? Então a gente vai vendo essas coisas. Pô, a gente não precisa ser um empresário mega, Pix, vai ter TQI de 200 para entender que tem uma coisa errada, cara. E aí a gente precisa trazer um culpado. Quem é o culpado? Vocês, consumidores, são o culpado? Você quer que eu culpe vocês? Eu posso culpar vocês. Eu acho que a maior culpada é a Microsoft, que é um modelo que não está dando certo. E ela está insistindo nesse modelo. Entendeu? Ou seja, mais uma vez, vai tentar aumentar o preço do Game Pass. Eu estou dizendo que pode, porque se trata de rumor, não é nada oficial. Mas a gente sabe. E quando esses caras falam alguma coisa, tipo, os mesmos caras que falaram, Ah, vai chegar uns jogos aí no Playstation. São quatro jogos. E a gente ficou imaginando, quais seriam? Starfield e tal. Em um momento a gente não sabia. Depois ficamos sabendo dos quatro. Ainda era rumor, o pessoal ficou, Ah, a Microsoft não falou nada oficial, você só traz rumor. Foi lá e aconteceu. Preço do Série S, mil reais. Não, mas a Microsoft não falou nada. Tem que esperar a Microsoft. A Microsoft foi lá e confirmou. Mil reais no meio do toga. No meio do cut, assim, ó. Bem forte, né? Só que de forma oficial. Aí, beleza. Rewards. Foi lá, confirmou. Ah, conversou. Mas ela não falou nada oficial. Foi lá e confirmou. Cara, entenda uma coisa. Quando esses malucos vêm e falam muito dessas paradas, você tem que dar uma credibilidade. A mesma coisa, a Playstation. Acontece a Playstation. Ah, tem um rumor. Ah, o Ghost of Tsushima no PC. Eu trouxe. O que aconteceu? Foi anunciado oficialmente. Eu tô só dando um exemplo. O bagulho da Plus Extra, Deluxe. Só era a Plus normal. Que era a assinatura ali que a gente ganhava os jogos mensais. E era só isso. Ah, isso nunca vai acontecer. Isso é um sonho. Você fica trazendo esses rumores toda hora. Aconteceu, não aconteceu? Então, você tem que dar um voto. De confiança, eu não digo pra mim. Não tô falando nem pra mim. Porque eu só tô ouvindo aqui passar notícia. Eu tô falando justamente dos caras ali. Que botam a cara. Alguns não botam, né? Através de fakes. Vazando as coisas. Ou trazendo uma conversa que teve aqui e ali. E, cara, isso é normal. Acontece fofoquinhas dentro da empresa e pode sair do controle dela. E os caras podem trazer através de perfis fake mesmo. Porque eles não vão trazer através de seus perfis originais. Que aí eles vão tomar retaliação da empresa. Então, assim. Caras. Eu não acho que isso aqui vai ajudar. Eu não acho que aumentar o preço do bagulho. E isso só vai fazer com que, se realmente acontecer, a gente vai estar mais certo ainda de que essa compra não foi legal. E que a Microsoft está buscando, de todas as formas possíveis, trazer um certo equilíbrio nas suas financeiras. Que o pessoal diz que é maravilhoso, que é incrível, porque é trilionária. E que faz muito dinheiro. Só que aí você vê ela trazendo jogos para o Playstation. Que quando a Sony começou a lançar seus jogos no PC, o que foi? Está falindo. Ih, está falindo. Ué. A Microsoft não só leva para o PC, agora está trazendo para o Playstation. Então ela está falindo também? Eu vou usar esse mesmo argumento? Eu acredito que se ela está trazendo esses jogos, é porque de fato a compra não foi aquilo que ela esperava. Ou, inicialmente, não está sendo. Está trazendo muito mais prejuízo do que benefícios. E isso é uma coisa que, tipo assim, fica meio lógico de deduzir. A gente está deduzindo. Aqui, a gente tem que tentar. Quando a gente bate um papo sobre essas coisas, não fica claro para a gente, consumidor, por que a empresa faz tantos cortes. Tem que ter um culpado. Aonde é o culpado? Onde está o erro? Vamos primeiro no básico. Qualidade dos jogos da Microsoft. Vamos lá. A Microsoft tem jogos de qualidade, a gente sabe. Toda empresa tem seus jogos de qualidade. E também toda empresa tem suas bombas. Então, quando a gente olha os jogos que ela trouxe para cá aqui, por exemplo, o mais promissor é o Self-Tieves e o Wi-Fi Rush, que é um jogo single play, você vai zerar uma vez e acabou. E o Self-Tieves é um jogo de serviço. Os outros dois, Grounded, pode ter seu público que gosta, mas é só para encher linguiça e o Paintman é mais ainda. Esse aí, então, é totalmente esquecível. Quando você pega os jogos da Sony, que, digamos, também são bombas, entre aspas, mas ainda assim, você pega a maioria, é mais de qualidade. Você pega, por exemplo, o Paintman. É um joguinho ali que tu zera, pá, pá, pá. É a mesma coisa, Sackboy. Talvez o NEC, entendeu? Talvez o Gravity Rush, o mesmo nível do Wi-Fi Rush. Talvez o Helldivers consiga chegar no mesmo nível do Self-Tieves, ou botando um jogo de serviço, para vocês poderem entender e fazer as comparações. E aí a gente vai para os Blockbuster, que é o Halo, Forza, Gears. E você tem esses três originais de Xbox. Eu não estou incluindo o da Activision, porque também está tudo aqui no PlayStation também. Os jogos da Activision. Então, quando você pega os Blockbusters originais da Sony, ela tem mais Blockbuster. Tem Gran Turismo, tem Horizon, tem o The Last, tem o Uncharted. Ah, esqueci, tem os outros ali. Enfim, você vê que a Sony tem mais Blockbuster. God of War, Spider-Man, enfim. Tem mais Blockbuster, cara. Não tem como. Então, será que o erro está nos jogos? A produção dos jogos? Não sei. Talvez. Nem todo o jogo dela. Ela tem, digamos, poucos Blockbusters. Mas agora com a compra da Activision, toda a produção desses jogos, mesmo sendo multi, passa a vir do bolso dela. Ela tem que gastar para produzir um COD, para produzir expansões, sequências, sei lá, temporadas de Overratch. Isso tudo ela vai gastar no bolso dela agora. E ela precisa realmente recuperar. E aí fica aquela, pô, culpa dos jogos? Não sei. Culpa das pessoas que não compram? Não sei. Culpa do serviço? A gente deduz. Então, a gente tem que chegar à dedução. Vocês têm que... Quando eu leio os comentários que vocês pensam que eu não leio, vocês só sabem falar assim, só fala merda. Pô, mas explica. Fala, então. Argumenta. De quem é a culpa? Por que ela está aumentando o preço? Por que ela faz tantos cortes? É a produção dos jogos? É a qualidade dos jogos? É o serviço que é muito barato e tem que realmente aumentar o preço? Vocês não argumentam, pô. Só fala... Ah, fala muita merda. Explica, então, pô. Dê a sua opinião. Bota a cara no perfil. Não fica só de anime ou sem foto. Bota a cara e fala. Ó, eu acho que a culpa... Porra, seja homem. Ó, eu acho que a culpa está nisso. Não fica em cima do muro. Não, ela está bem. Está bem? Fazendo um monte de corte? Não está legal. Não tem nada bom. Não tem nada legal. A empresa não está nada bem. Ela mesma fala que fez os cortes para ficar mais saudável. Então, ela não está bem. Ou, pelo menos, a divisão não está muito bem. É muito fácil chegar e falar assim. Você fala muita merda. Mas os caras não argumentam, pô. Um ou outro ali tenta argumentar e mesmo assim, na minha visão, é um argumento fraco. Simples assim. É um argumento fraco. Então, na minha opinião, minha opinião, não adianta nada aumentar o preço do serviço. Na minha opinião, deveria parar de botar o jogo de uma faixa que nem a EA, cara. A EA, para mim, junto com a Sony também, que faz esse modelo, é o melhor modelo de serviço é delas duas. Não digo para o consumidor. Para o consumidor, não. Para o consumidor poder jogar. Mas imagina se as pessoas pudessem ter jogado Stellar Blade no lançamento. Porque ele não vale 350 reais. Eu falei isso aqui no vídeo. Seria melhor para o consumidor. Mas seria melhor para a empresa? Não, a empresa precisa vender. Precisa vender para se sustentar. Sabe? Então, os melhores modelos é... Deixa o jogo vender primeiro. Depois de oito meses, mais ou menos, que é o que a EA faz, ela bota o jogo de serviço. E os jogos dela vendem. Ou, pelo menos, o maior, FIFA. Os caras não vão, não esperam para jogar no serviço. Os caras compram. Pagam ali 350 na versão standard e, sei lá, 500, 600 reais na versão ultimate com todos os pacotinhos e blá blá blá. A Sony espera mais tempo ainda para botar o jogo no serviço. O modelo dela está errado? Eu acho que não. Ela espera vender para depois botar no serviço. Esse é o modelo ideal, na minha opinião. Na minha opinião. A partir do momento que... Imagina, você que compra COD todo ano no Xbox. Vamos lá. Você vai lá. Paga 300 reais. Além da assinatura do Game Pass para poder jogar online. Se ela botar o COD no Game Pass, você vai comprar o COD? Seja sincero. Bota aí nos comentários. Você vai pagar 300 reais no COD? Ou você vai jogar pelo serviço? Você vai continuar assinando para jogar online. Mas você não vai dar mais o lucro para ela dar compra. E aí? Você acha que ela vai querer perder milhões de jogadores comprando COD para poder jogar pelo serviço? Para ver se aumenta o alcance do serviço e atrai novos usuários? Não vai, velho. Bom, é a minha opinião. Enfim. Comenta aí embaixo no vídeo o que você acha disso tudo. Vou deixar o link na descrição da notícia. Deixa o like e compartilha. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.